Aleluia Na presença Na presença do som Na presença do som Eu sei, eu sei Eu te louvarei Te louvarei, Senhor Te louvarei Mesmo estando em terra Contra a minha fé Contra a minha vontade Não engorda Eu vou continuar Eu te louvarei Eu te louvarei Subindo na terra Subindo na terra Novo som Novo som se ouvirá Você vai a de Deus, novo tempo A alegria Força pra continuar Deus de maravilha Que maravilha Que maravilha Te louvarei Eu entro na presença Na excelência do som E quanto mais o tempo passa Você vai a de Deus, novo tempo Eu entro na presença O domingo E eu entro na presença do som Meu Deus de maravilha Eu entro na presença do som Meu Deus de maravilha A alegria O som da presença vai subir Sua glória me será Toda a luz do Senhor Aleluia